Jesus, ele revela no Sermão da Montanha que a lei de Deus, que o caráter de Deus refletido no ser humano é uma coisa que começa desde o coração, desde o interior, é de dentro para fora. E desta forma Jesus, através do Sermão, denuncia a condição pecaminosa e perdida de todos nós. Quando alguns pensavam que estavam próximos a atingir o padrão estabelecido por Deus, ou que até o estavam atingindo, Jesus revela que no coração havia corrupção, havia pecado, havia más intenções. Então, este é o conteúdo do Sermão do Monte. Nós vamos nos deter hoje na passagem que está no capítulo 7. Tem a impressão que você se lembra que o Sermão da Montanha está, o seu texto mais completo está relatado no Evangelho de São Mateus. São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Este é o conteúdo do Sermão da Montanha. Vamos ler o início do capítulo 7. Vamos ler os primeiros versos, então, para extrairmos as lições para nós nesta manhã. Todos acharam? São Mateus, capítulo 7. Assim diz a palavra de Deus, proferida pelos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus diz assim. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Uau! Imaginem a reação das pessoas quando ouviram isso. Deixa eu fazer duas perguntas e vou dar as respostas respectivas. Primeira pergunta. Quais as duas principais categorias de pecado? Resposta. Os meus e os dos outros. Segunda pergunta. Quais são os pecados mais graves? Resposta. Os dos outros. Esta é a tendência que nós temos. Julgar o pecado dos outros e minimizar o nosso pecado. Li esta semana de dois vizinhos. Um crente e um pecador. João e José. João o crente e José o pecador. Ambos estavam fora e o João encontrou José e disse, José está tudo bem? E o José disse, não João, não está nada bem. Deu um vendaval ontem e derrubou a minha casa. E o João o crente disse, eu bem que te avisei que um dia Deus ia castigar os seus pecados. E o José responde, calma aí João, a sua casa também foi para o espaço. E o José, o João o crente respondeu, puxa, os desígnios de Deus são insondáveis. Os nossos pecados e os pecados dos outros. O que Jesus está ensinando nessa passagem? Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Qual o significado dessas palavras? O que Jesus está ensinando aqui? Jesus estaria ensinando que nós não podemos fazer nenhum julgamento? Jesus está sendo tão enfático. Não julgueis, então não podemos julgar. E eu diria que essa passagem da Bíblia é um dos textos mais usados, tanto por cristãos como não cristãos. E é talvez uma das passagens mais mal compreendidas. Um pai ou uma mãe que repreende o filho adolescente por uma atitude, por um comportamento, a resposta já é pronta. Não julgue. Nós temos uma resposta pronta dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Estaria Jesus dizendo que nós estamos proibidos pela palavra de Deus de fazer qualquer julgamento? Será que é isso que Jesus está dizendo? Definitivamente não é isso que Jesus está dizendo. Porque senão haveria uma contradição na palavra de Deus. Vemos aí no próprio Sermão da Montanha. Vejam o verso 6. Permaneça com a sua Bíblia no capítulo 7 de São Mateus, aberta, todo o tempo. O verso 6, Jesus diz assim, Bem, eu não vou entrar no significado aqui de quem são os porcos e quem são os cães. Existem comentaristas que apontam para aqueles que recebem mal a palavra de Deus e existe uma interpretação que aponta para os próprios cristãos. Não importa. A verdade é que Jesus estabelece aqui a necessidade de nós discernirmos quem são os cães e quem são os porcos. E para termos esse discernimento é necessário que haja algum julgamento. Portanto, Jesus não está proibindo qualquer tipo de julgamento. Se você olhar aí no capítulo 7, ainda no capítulo 7, verso 15, nós já pregamos sobre esse item. Jesus disse assim, está dentro do próprio Sermão do Monte, Acautelaivos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como identificar os falsos profetas, se não fizermos o julgamento deles? Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. Aliás, em várias partes da palavra de Deus, nós encontramos a necessidade de fazermos julgamentos. 1 João capítulo 4, 1, não precisa abrir a Bíblia, diz assim, provai se os espíritos são de Deus. Nós precisamos provar, avaliar, analisar, discernir as coisas, discernir entre o certo e o errado, entre o pecado e o que é certo. Precisamos discernir a boa conduta e a má conduta. E para que haja esse discernimento, é necessário que façamos algum tipo de julgamento. A Bíblia autoriza as autoridades civis a procederem através dos tribunais à condenação dos infratores, dos criminosos. E é necessário que haja julgamento para isso. E as autoridades civis são reputadas na Bíblia como sendo ministros de Deus. O que significam as palavras quando Jesus diz não julgueis? Quando aparentemente essas palavras são contraditórias em relação a outras partes da Bíblia? Lembramos do rei Salomão que orou a Deus e pediu o quê? Sabedoria, discernimento para julgar o povo de Deus. Senhor, eu quero sabedoria, discernimento para julgar o teu povo. E por ter feito um pedido tão apropriado, foi recompensado por isso? Então o que significam as palavras de Jesus quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados? Definitivamente Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento. Porque nós precisamos fazer julgamentos. Precisamos discernir entre o certo e o errado. Nós não podemos nos acomodar diante do avanço do mal. As palavras não julgueis para que não sejam julgados. Não é uma proibição para que nós ajudemos os errantes, os pecadores, para que nós abordemos o pecado como ele é. Quando Jesus diz não julgueis para que não sejais julgados, Jesus não está nos proibindo a lidar com a má conduta dentro da igreja. Aliás, uma das ênfases do Novo Testamento, especialmente nas cartas, é a aplicação da disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica para com os pecadores, para com os pecados dentro da igreja. E para que haja disciplina, para que ela seja aplicada, é necessário que seja feito um julgamento. E isso é bíblico. O que significam as palavras de Jesus? Não julgueis para que não sejais julgados. Eu gostaria de brevemente ressaltar aqui, possivelmente haja outras, mas eu vou ressaltar aqui quatro breves lições. com o objetivo de que essas lições nos ajudem a vivermos realmente de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. O que Jesus está ensinando? Em primeiro lugar, Jesus está ensinando que ninguém tem autoridade para condenar outras pessoas. Essa é a primeira lição. E eu vou ler novamente os primeiros versos. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Fazer um julgamento para discernir entre o certo e o errado. Entre o que é correto e o que não é. Fazer esse julgamento e ter esse discernimento. Isto é uma coisa. Outra coisa é condenar as pessoas. Deus nos deu a capacidade de discernirmos entre o certo e o errado. De identificar uma conduta errada. Mas Deus não nos dá nenhuma autoridade para condenarmos as pessoas envolvidas. Aqui existe uma distinção entre o julgamento que Deus faz e o julgamento que Deus autoriza que nós façamos. O julgamento que Deus autoriza que nós façamos. Ele dá o meio de fazê-lo. Aí no próprio Sermão da Montanha, quando ele fala dos falsos profetas sobre os quais acabamos de ler. Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. O nosso julgamento, ele pode ser feito baseado unicamente em fatos. Naquilo que se vê. O julgamento que Deus faz vai além dos fatos. O julgamento que Deus faz. A Bíblia diz, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus é o único que pode sondar os motivos, as intenções. Somente Deus tem a autoridade de julgar e condenar as pessoas. Nós podemos julgar e discernir os fatos. Expressões do tipo assim, esse pessoal do som está querendo me boicotar mesmo, eles não me dão retorno. Espera aí. Ô Carlos, eu estou fazendo uma ilustração do meu sermão aqui, mas se você me der um pouquinho de retorno, eu agradeço. uma coisa é dizer que eles não estão me dando os retornos suficientes. Outra coisa é eu dizer, estão querendo me boicotar, me boicotar. Eu estou julgando as intenções. Eu estou julgando e sondando o que está no coração deles. E eu não tenho autoridade para fazer isso. Nenhum de nós pode condenar as pessoas. Temos um limite para o nosso julgamento. E este limite está nos fatos, naquilo que se pode ver. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos ao julgamento divino. Todos nós estamos praticamente na mesma condição. Que autoridade tenho eu para condenar outra pessoa? Que autoridade tem você para condenar quem quer que seja? E alguém diz assim, ah, pastor, mas o senhor não imagina o pecado que ele cometeu. O senhor não imagina a coisa horrível que ela fez? Eu posso imaginar o fato, mas eu nunca posso interpretar as intenções. por mais óbvias e evidentes que possam parecer, Deus me proíbe de fazer isso. Esse é o tipo do julgamento que, quando nós o fazemos, nós estamos tentando nos colocar na posição de Deus. E isso é uma blasfêmia. Todos nós estamos sujeitos ao julgamento divino. Eu já disse a vocês que eu sou filho de uma família muito grande, onde tem muitas crianças, muitos filhos, muitos meninos, sempre existe aquela coisa de um e entregar o outro para o pai ou para a mãe e denunciar os maus feitos dos outros. E lá em casa não era diferente. Mãe, olha o que o outro fez. Mãe, olha o que o Ranieri fez. Não, eu nunca fazia nada de errado. Nunca foram me denunciar. E minha mãezinha, na sua sabedoria, ela usava uma frase que está gravada na minha memória até hoje. Cada vez que um filho ia denunciar o outro por um mal feito, ela já dizia assim, lá vem o sujo falar do mal lavado. Lá vem o sujo falar do mal lavado. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgadas. Nós mesmos estamos sob o julgamento de Deus. Portanto, nós não temos esta autoridade. Ninguém tem autoridade para condenar outras pessoas. Podemos fazer um julgamento desde que ele se limite aos fatos, à conduta e nunca às intenções. Podemos condenar, sim, o pecado, o mal feito, a má conduta, mas jamais podemos julgar e condenar as pessoas. Porque somente Deus conhece os motivos. E o verdadeiro mal de um pecado está mais nos seus motivos do que na sua efetivação. Segundo a lição que Jesus nos ensina quando ele diz não julgueis para que não sejais julgados e, enfim, com todo esse trecho que nós lemos. Segunda lição. Jesus está nos ensinando, irmãos, que nós devemos nos preocupar mais com os nossos próprios pecados do que com os pecados alheios. Você ouviu o que eu falei? Nós precisamos nos preocupar mais com os nossos pecados do que com os pecados alheios. Eu preguei aqui recentemente, aqui dentro do Sermão da Montanha, sobre o perigo dos olhos, dos nossos próprios e dos olhos alheios. E eu dizia que o perigo dos olhos alheios é ainda maior do que o perigo dos nossos próprios olhos. E aproveitando esta verdade, eu diria, parece que os pecados alheios são mais perigosos do que os nossos próprios pecados. Quando nós nos concentramos mais neles do que nos nossos. E que tendência é essa que nós temos? E sabe qual é o problema? O problema é que Satanás tem um interesse muito especial em concentrar a nossa atenção nas faltas alheias. Porque assim ele, assim a nossa atenção é desviada da perfeição divina para a imperfeição humana. Nós somos transformados à semelhança daquilo que contemplamos. Se você vive constantemente observando, olhando, sondando, pescrutando os pecados alheios, saiba, este é o interesse de Satanás na sua vida. porque se você olha para Jesus você será transformado à imagem e semelhança de Jesus se você detém a sua atenção nos pecados alheios. É isso mesmo que vai acontecer. Desviar a nossa atenção da perfeição divina para a imperfeição humana. Os que se detêm em observar e criticar o comportamento dos outros geralmente ampliam as falhas alheias e minimizam as próprias. Eu te falei José que Deus um dia ia castigar os teus pecados? É João peraí a tua casa também foi para o espaço. Os designios de Deus são insondáveis. Que tendência nós temos? É por isso que é tão tão diabolicamente saboroso falar dos erros dos outros. É saboroso. Nos dá prazer. Nos dá uma sensação de superioridade. Não é isso que acontece? Quando nós estamos fritando alguém, quando nós estamos fazendo julgamentos, tecendo comentários negativos, isso nos dá um prazer macabro. Porque é exatamente isso que faz o inimigo de Deus acusar os irmãos. Portanto, Jesus aqui está nos ensinando que devemos nos preocupar mais com os nossos próprios pecados do que com os pecados alheios. terceira lição. Eu mencionei que seriam quatro. Terceira lição. Nós temos a tendência de condenar nos outros o que ocultamos em nós mesmos. E parece que isso é bastante claro aqui no texto, ou talvez não tão claro, mas podemos entender isso. Leia comigo o verso 3. O verso 3. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Quer dizer, você tem uma trave no seu olho e está reparando no argueiro que está no olho do outro. Trave e argueiro são madeira. Você vê no outro uma parte daquilo que você mesmo é. Parece que é isso que Jesus está dizendo. Aliás, de maneira muito bem-humorada. eu tenho certeza que quando Jesus proferiu isso, do argueiro no olho, a trave no olho, as pessoas riram. Imagino que Jesus usou essa ilustração porque ele era carpinteiro. Aliás, ele era filho de carpinteiro. Parece que em lugar nenhum na Bíblia é dito que Jesus era carpinteiro e sim filho de carpinteiro. Mas a coisa da madeira estava na sua mente, na sua formação. E foi uma ilustração bem-humorada, mas Jesus aqui de alguma forma está dizendo, você vai ver no outro um pedacinho daquilo de que você é tão cheio. Você está vendo o argueiro, um pedacinho de madeira, minúsculo, no outro, porque você tem uma trave, a sua condição é pior do que a dele. Jesus, portanto, está nos ensinando isso. Nós temos a tendência de condenar nos outros, o que ocultamos em nós mesmos. Quem vive censurando as faltas alheias provavelmente faria o mesmo. se tivesse as mesmas condições e as mesmas oportunidades. Uau! Mas, é isso que se observa. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 126, está a seguinte declaração. Aquele que é culpado de erro é o primeiro a suspeitar do erro. Ampliar no outro aquilo que você tem na sua própria vida. Condenando o outro está ele procurando ocultar ou desculpar o mal do próprio coração. Ellen White está dizendo isso. Por que você está julgando? Por que vês o argueiro no olho de teu irmão? Porém, não reparas na trave que está no teu olho. Irmãos, existem pessoas que estão sempre ocupadas, preocupadas, ocupadas empenhadas em observar a vida dos outros, com o único objetivo de condenar. Porque fulana se veste assim ou deixa de se vestir daquele jeito, ou porque usa isso no lábio ou deixa de usar aquilo, ou porque pendura isso, ou porque pendura aquilo, ou porque está muito vermelho, ou porque não está muito vermelho, ou porque o tamanho da saia é este, não aquele, ou porque ouve essa música ou aquela música. Eu não estou aqui de maneira nenhuma justificando a adequação ou inadequação dessas coisas, não é meu tema. Eu estou somente querendo dizer que as pessoas que vivem muito ocupadas com isso, são pessoas que se escandalizam com o pecado dos outros, quando deveriam se escandalizar com seus próprios pecados. Não é errado ter um discernimento entre o certo e o errado? O errado é você se concentrar nas falhas alheias, julgar e condenar as pessoas, e pior do que isso, se escandalizar com as faltas alheias. Sabe? O cristão maduro examina tudo e retém o que é bom. Não é isso que diz a palavra de Deus? O cristão imaturo é aquele que examina tudo e só retém o que é mal. Se concentra no que é mal, se ocupa, se preocupa e se empenha com o que é mal. E isso tem um efeito destrutivo, um efeito corrosivo para a vida espiritual. Como é que uma pessoa pode ser saudável espiritualmente enquanto está tão concentrada em julgar e condenar os defeitos alheios? Jesus, portanto, está justamente ressaltando que nós temos a tendência de condenar nos outros o que ocultamos em nós mesmos. Pense naquela pessoa que sempre está censurando a roupa curta de uma jovem bonita. Provavelmente faria o mesmo se também fosse jovem e bonita. não estou justificando um erro. Estou denunciando os dois erros. Entendem o que eu quero dizer? Duas lições, duas condições perigosas para a vida do cristão. Duas condições perigosas. A condição de provocar escândalo. E isso é perigoso. E Jesus faz uma repreensão severíssima para aqueles que provocam escândalo. mas eu diria que é uma condição ainda mais perigosa. É a condição de se escandalizar com tudo. Pessoas que se escandalizam com tudo. Jesus repreende e ameaça aqueles que provocam escândalos mas não faz não diz nada para aqueles que são escandalizados. Parece que toda vez que Jesus que Deus profere uma ameaça é porque há chance de salvação. Ele mandou anunciar a destruição de Nínive. Houve arrependimento e Deus mudou a sua atitude. Ele não mandou anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra porque não havia possibilidade. Quando Jesus quando a Bíblia denuncia e profere uma acusação uma condenação para os que provocam escândalos nós entendemos que se há uma condenação proferida existe a possibilidade de mudança de atitude. Quando Jesus nada fala sobre os que são escandalizados facilmente dá a impressão de que a condição desses é pior espiritualmente falando do que daqueles que provocam os escândalos. repito não estou justificando um erro estou simplesmente denunciando os dois. Finalmente a quarta lição que podemos aprender deste texto desta declaração de Jesus no Sermão do Monte é o que significa a hipocrisia. O que é a hipocrisia? Isso está no verso 5 ele diz assim hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vejam antes de abordar o tema da hipocrisia vejam que Jesus não está dizendo não está nos proibindo não está afirmando que nós nunca podemos abordar alguém que esteja em erro não é isso que ele está dizendo Jesus não está dizendo que nós não podemos tentar ajudar um irmão mais fraco que nós não podemos ajudar um pecador na igreja que nós não podemos ajudar alguém que esteja sendo vítima de uma tentação Jesus não está dizendo isso Jesus não está dizendo que nós temos que nos calar e ficar passivos diante do pecado dentro da igreja não é isso que ele está dizendo o que ele está dizendo é o seguinte faça isso mas não seja hipócrita tire primeiro o argueiro do seu olho aqui está a condição para que possamos lidar com as faltas alheias ele diz para não julgarmos a fim de que não sejamos julgados mas ele não diz que nós não podemos ajudar os pecadores e os errantes da igreja ele simplesmente está mostrando o caminho não seja hipócrita quando você deixar de ser hipócrita então você poderá ser um instrumento de Deus para ajudar os mais fracos para ajudar os errantes para ajudar os débeis os vacilantes e você pode e deve ser um instrumento de Deus para isso quantas pessoas na nossa igreja irmãos que estão precisando de uma mão amiga para ajudar a levantar um ombro amigo para ouvir um desabafo pessoas que estão se sentindo culpadas por um pecado por um vício eu tenho conhecido alguns casos isolados mas isso não é uma característica da nossa igreja isso é geral entre o povo de Deus tantas pessoas precisando de ajuda ajuda espiritual mas pessoas que não tem coragem de compartilhar um fracasso uma queda com ninguém com medo de serem condenadas porque parece que a nossa atitude é tão já tão esperada a atitude de estarmos sempre julgando e condenando as pessoas tira primeiro o argueiro do teu olho e quando você tirar o argueiro do seu olho você poderá ver mais claramente desculpe tira primeiro a trave do teu olho para que você possa ver mais claramente o argueiro que está no olho do teu irmão aí sim você pode ajudar aí sim você pode falar aí sim você pode advertir mas o próprio tom das palavras já revela a intenção do coração pelos seus frutos os conhecereis a gente percebe quando alguém comenta sobre uma falta alheia com a intenção de ajudar ou com a intenção de condenar o tom das palavras revela isso eu não posso imaginar um pai por exemplo vendo um filho à beira do precipício prestes a cair num buraco e se perder lá dentro e o pai dizer assim você está fazendo coisa errada você não atende o que eu digo você é um um pecador não é isso que o pai faz você me desobedeceu olha aí pessoal é um desobediente não o pai pode até dizer todas essas coisas mas somente depois que ele estiver agarrado ao filho impedindo que ele caia tentando salvá-lo esta é a atitude de quem realmente se preocupa com os pecados alheios a atitude de quem quer ajudar de quem quer salvar mas para isso primeiro tiro tire a trave do seu olho significa que tem que ser santo e não ter pecado nenhum para poder ajudar o outro também não é isso que Jesus está dizendo a trave aqui não é necessariamente uma referência a um pecado do qual você tem que se livrar a trave aqui é esse sentimento esse espírito de justiça própria esse espírito de crítica tire a trave do seu olho quando você se despir desse sentimento diabólico então você poderá sim discernir melhor o erro dos outros e vai poder ajudar é esse o sentimento e aqui Jesus nos revela o que o que finalmente é a hipocrisia eu confesso que muitas vezes e eu sei que ninguém me condene por isso aliás se condenar já vai estar sendo julgado pela palavra de Deus aqui né mas quantas vezes irmãos eu me senti e tenho me sentido hipócrita eu quero dizer para vocês que nas últimas horas enquanto eu estive aqui lidando com esse tema um conforto entrou no meu coração eu não sou hipócrita eu posso ser e sou de fato um pecador errante que tem falhas que comete erros deslizes mas isso não é hipocrisia hipocrisia não é simplesmente porque você está na igreja é um cristão se diz cristão seguidor de Jesus e comete pecados na vida e as pessoas dizem isso é hipocrisia isso não é hipocrisia a bíblia tem uma outra expressão para designar esse tipo de atitude lá em Gálatas 6.1 a bíblia designa esse comportamento como o irmão que é surpreendido em alguma falta todos nós estamos nessa categoria podemos ser surpreendidos sim em alguma falta e precisamos de ajuda de amparo isso não é hipocrisia hipocrisia é quando você tem as suas faltas e tenta ocultá-las apontando as faltas dos outros isso é que é hipocrisia por isso que Jesus diz aqui cadê o verso 5 hipócrita irmãos esta é a única vez nos evangelhos que Jesus está chamando de hipócrita aos seus discípulos porque Jesus no sermão da montanha lá no comecinho a gente percebe que Jesus tinha o público direto para quem ele estava falando embora houvesse ali uma grande multidão a palavra hipócrita ela é usada repetidamente aliás eu não vejo uma repreensão mais repetida e severa dos lábios de Jesus do que a sua repreensão contra a hipocrisia e a hipocrisia está sempre em todas as outras referências nos evangelhos a hipocrisia está relacionada ao comportamento e atitude dos escribas e fariseus mas aqui pela primeira vez e pela única vez Jesus chama os seus discípulos de hipócritas a atitude de hipocrisia é exatamente esta é você ocultar os seus próprios erros tentando ressaltar os erros alheios sem ter nenhuma intenção de ajudar a não ser parecer superior ao outro hipócrita tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão qual é a atitude correta de lidar com o pecado alheio qual é a atitude correta de lidar com o pecado alheio vou repetir nós precisamos sim lidar com o pecado alheio como líderes de igreja como irmãos como cristãos mais experientes ou menos experientes temos essa responsabilidade mas qual é a atitude qual é a atitude quando Jesus usa essa essa metáfora essa figura do olho lidar com o pecado alheio irmãos a gente tem que lidar como quem lida com o olho não sei se tem algum oftalmologista aqui como é que se lida com o olho irmãos quando uma criança vem para você pai eu estou com cisco no olho seria tão fácil ir lá dentro pegar um pedaço de pano uma toalha abre o olho aí esfregar a toalha limpar jogar detergente sabão esfregar e enxugar é assim que você faz? é assim que você faz? será que não é assim que você está fazendo? será que não é assim que você está tentando tirar o cisco do olho do seu irmão? com o olho se lida com o tato com cuidado com carinho com atenção é a parte mais sensível do corpo alguém que esteja em erro na igreja precisa ser tratado como? ser tratado como? com carinho com tato com atenção com amor se por este caminho você não resgatar não haverá outro é a única possibilidade só o amor de Cristo nos constrange hipócrita tira a trave que está no teu olho para poder lidar com o olho do teu próximo com o carinho com atenção e eu termino dizendo se você vê observa e percebe pecados falhas e erros na vida de outras pessoas se não puder ajudar se não puder ajudar não faça nada e fique calado e isso já será uma grande ajuda que Deus nos abençoe não faça nada não faça nada